Como é que eu podia adivinhar que o Karim era filho dele? Como é que eu podia adivinhar, Laurinha? Ai, sangue de Cristo, Ivete, como é que você me joga fora um casamento desse pra ficar correndo atrás de um garotão? Tudo de novo. Não sei o que me deu, eu não sei. Você nunca sabe o que te dá, né? Mas sempre eu tava fora de mim, não era eu. E tome de fazer besteira. Aquele seu outro namorado jornalista foi a mesma coisa, lembra? Por causa daquele surfista sem era nem beira, você perdeu aquele homem fino, bem colocado. Teve professor também. Não, chega, para, para, Laurinha, para. Eu já fiz, né? O que adianta eu ficar me martelando? Parece que a sorte só gosta de quem não tem juízo. Quanto mais você chuta a sorte, mais ela volta pra você. Agora eu, minha filha, não tenho chance nem com Ed Asté, um Rélez aprendiz de alfaiate, um dançarino de tango. E você me dispensa o doutor Leônidas. O apartamento terminando de decorar. A igreja marcada. O que a praga desse menino foi aparecer no meu caminho? Ai, toma um chazinho. Toma pra acalmar e camomila, vai. Eu não quero chazinho nenhum, não. Não. Eu tô só pensando nos amigos do Leãozinho. Devem tá delirando. Aquelas peruas devem tá morrendo de satisfação. Elas nunca tragaram o Leãozinho ter me escolhido, não. É muita inveja, viu? Inveja é fogo. Inveja destrói qualquer coisa. Pois eu tão cedo não boto meus pés naquela estudantina. Já é pra não ouvir comentários. Será que eles já sabem que a gente terminou? Será que já saiu no jornal? Ainda não saiu, mas vai sair rapidinho. E do jeito que eu conheço a língua daquele povo... Agora, minha filha, é começar de novo. Trata de arranjar logo um trabalho que o fim do mês tá aí. É ruim. Não foi o Leãozinho que me tirou do meu emprego de recepcionista? Então, agora é ele que vai pagar. Tá bom, que ele vai continuar te bancando. Ah, vá se acostumando a esse quarto e sala, querida. Porque o Palacete você detonou. Oh, Laurinda. Eu gosto do Leãozinho. Eu sou louca pelo Leãozinho. E eu nunca traí ele, viu? Traição é quando entra sentimento. Eu nunca tive sentimento nem pelo Diogo, nem por nenhum outro homem. É verdade. É verdade. O senhor não pode deixar esse menino fazer o que ele quer, não, seu Leônidas? Filho não tem que sair da casa dos pais pra ir pra casa dos outros. Deixa ele ir. Foi satisfeito, não foi? Seu Leônidas. É, foi. Foi achando que eu ia sair correndo atrás dele pra trazer ele de volta. Mas eu não vou, Dalva. Ele se quiser que venha a mim. Porque eu não irei. Como é que ele saiu daqui? Estranhou que eu não tivesse dado nenhum telefonema pra saber se ele chegou. Não foi? Ele disse que tudo foi por causa dessa namorada nova que o senhor arrumou. O que que ela fez com ele? Ou o que ele fez com ela? Ah, isso eu não vou perguntar. Essa dona eu não conheço, eu nunca vi. Mas eu conheço muito bem o meu Diogo. E sei que ele não é capaz de fazer mal pra ninguém. Também não quero nem saber qual foi a briga. Se teve briga, a culpa foi dela. O Diogo me decepcionou. Eu achei que ele tinha todas as minhas qualidades. Não tem nenhuma. São Leônidas. Vê como são as coisas. O Lucas. O Lucas que sempre me preocupou. É fraco. A gente até esquece que ele tá ali. Enxerga os dois no Diogo. O Lucas só é mais quieto. Mas também não tem defeito. O Lucas é dispersivo, emocional demais. Agora o Diogo. O Diogo que eu sempre confiei nele pra tocar essa empresa adiante. Pra dar suporte ao irmão. De repente essa atitude dele me deixa completamente sem chão. Mas que dia, acho que ninguém me fala o que esse menino fez. Ó, ainda não cheguei pra ninguém, hein? Alô? É a Ivete. Não, diga que eu não tô. Ou melhor, diga que eu estou, mas não vou atender. Não me trata assim, não, Leãozinho. Não me trata assim, não. Não me trata assim. Tchau.